Oi, Carmen! Letânea! Não me diga que... que... veio reclamar por causa do seu marido. Ah, não, não, não. Pelo contrário, vim te dar os parabéns. É, eu sei que isso pode parecer estranho, mas saiba que graças à relação que existiu entre você e o meu marido, o nosso relacionamento entrou em crise. Isso serviu para que percebêssemos várias coisas. Que bom, eu... eu fico feliz por você. Ah, é claro, não é obrigada. É uma pena que não tenha acontecido a mesma coisa assim entre você e o Augusto, já que ele está morto. E eu duvido muito que a essa altura você consiga encontrar outro homem. Você sabe refazer a sua vida. Na verdade, eu sinto tanta pena de te ver nessa casa tão grande, tão sozinha, tão... Você não tem marido, você não tem filhos, não tem nem a sua sobrinha. Ah! Coitadinha de você! Coitadinha de você! Tchau, tchau.